5 erros que provavelmente você comete e talvez você nem saiba. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou dar 5 dicas pra vocês. Na verdade eu vou pontuar 5 erros que talvez você esteja cometendo e que esteja atrapalhando o seu resultado em captação de clientes. Então antes desse vídeo começar, deixe o seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá, primeiro erro básico que eu acho que muita gente comete porque eu vejo muito isso, é você não se arrumar pra fazer atendimento. Gente, isso é muito importante. Imagina você chegar num local, vamos lá, imagina você chegar num local, tá todo mundo arrumado, de uniforme, unha bem feita, o cabelo arrumadinho, ok. Às vezes a gente nem repara tanto. Agora imagina você chegar num local onde a pessoa tá toda descabelada, não tá com uma roupa legal, tá descalça, tá de qualquer jeito. A pessoa vai reparar. Então assim, eu sei que muita gente em casa, que trabalha em casa, fica de qualquer jeito porque tá confortável, né. E aí você não quer trocar de roupa, você não quer se arrumar, você não vê necessidade de se arrumar. E isso é um erro sim, porque isso tira a sua credibilidade. Eu sei que o que é mais importante é o trabalho, mas as clientes não veem assim. Então é muito importante você se arrumar sim, pra poder fazer o atendimento da sua cliente, porque isso vai te passar uma imagem mais legal e ela com certeza vai voltar. Tá? Não talvez só por causa da sua aparência, mas isso influencia muito. Então sim, coloque uma roupa legal, esteja com a unha bem feitinha. Se você puder investir no uniforme, pra toda vez que você for atender as suas clientes, você ter aquele padrão. Isso faz muita diferença, isso faz com que a cliente perceba o seu cuidado e a sua preocupação. A preocupação que você tem de passar pra ela, né, da sua profissionalidade. O segundo erro que você provavelmente tá cometendo é não tirar boas fotos. Gente, foto do seu trabalho é tudo. Todas as clientes, pelo menos isso acontece muito comigo, quando uma cliente nova chega pra mim, a primeira coisa que ela me pede é foto do meu trabalho, ou então ela vai direto no meu Instagram, vê as fotos do meu trabalho, vê feedback. Então é muito importante você investir nas suas fotos. Se você não tem um fundo legal, se você não tem uma boa iluminação, se você tira em ambientes escuros, a foto não fica tão legal, você pode ter o trabalho lindo que for, mas você tá desvalorizando o seu trabalho quando você tira uma foto ruim, e obviamente a cliente não vai escolher por conta disso. O que eu posso falar pra vocês é, pega uma almofada bonita, um tecido bonito, compra a EVA que é baratinho, coloca pra você conseguir fazer o fundo das suas fotos. No vídeo da Shopee que eu fiz, se você ainda não foi lá ver, vai lá conferir. Eu tinha mostrado que eu tinha comprado uma luminária, mas ela veio quebrada, mas eu já comprei outra, ó. Vou mostrar pra vocês, ela tem três intensidades, então eu consigo fazer umas fotos bem legais com ela. e eu paguei 20 reais, gente. Então assim, invista, sabe? Não é tão caro pra você conseguir fazer umas fotos legais. Ai, Raquel, eu não tenho como comprar uma luminária. Tira foto em ambiente que tem luz, sabe? Luz natural mesmo, luz do dia a dia. Vai num lugar que tem sol, tira uma foto no sol, tira uma foto lá próximo, onde tenha iluminação. Isso é muito importante. Você tira fotos de qualquer jeito, mostra pra sua cliente que você não é profissional, que você não tá ligando muito pro resultado que tá tendo, você só tá tirando e tá postando lá de qualquer jeito. Então esse é mais um dos motivos que ela não vai te escolher. Terceiro erro que provavelmente você tá cometendo, porque eu vejo muita, muita, muita gente fazendo isso, profissionais fazendo isso, que é só postar foto de unha. Gente, não rola mais isso. Eu vejo muita gente pegando aquelas fotos do antes e depois, faz uma montagem lá de qualquer jeito e posta no feed e só tem aquilo. Fica cansativo, as fotos nem são boas, não tem uma dica, não tem uma frase motivacional, não tem uma foto sua, ninguém sabe quem você é, ninguém nem sabe de quem é aquele perfil, porque só tem foto de unha. Então eu vejo muito isso, isso é um erro muito grande, que já puxa também pro quarto erro, que é não criar conexão com a pessoa que tá vendo o seu perfil. As pessoas hoje em dia, elas escolhem os profissionais por conta do perfil. Se ela se identifica com aquele perfil, se é um perfil agradável, se ela vê que tudo é feito com muito carinho, tudo é feito de uma forma profissional. Então você pegar uma montagem de uma foto que nem tem qualidade, de um antes e depois, e você só posta aquilo, você não posta uma foto sua, você não mostra nada sobre o seu trabalho, você só posta lá uma unha. Eu te pergunto, por que aquela cliente deveria escolher, ao invés de escolher a pessoa que tá lá, conversando com ela nos stories, dando atenção pra ela, mostrando os bastidores do trabalho dela, não é só mostrar a unha, você pode dar dicas que você acha legal no seu feed, você pode fazer um reels, fazendo uma dublagem engraçada, que se encaixe na sua profissão, porque tem que estar ali envolvido no seu assunto, no seu nicho, então isso é muito importante. Então você precisa criar vínculo com a pessoa que tá te assistindo, tá bom? Não adianta você só postar foto de unha, porque isso não vai fazer ela te escolher, tá? Agora, quando você mostra o seu lado profissional, a forma como você cuida dos seus materiais, sabe? Faça post dos seus horários disponíveis, porque aí a cliente já vai ver que tipo, nossa, ela tem poucos horários, então isso já vai chamar a atenção dela. Então, por favor, se você só posta foto de unha com antes e depois, para agora, porque esse tá sendo o seu maior erro, você pode postar uma foto sua legal pra pessoa te conhecer, você pode colocar nos seus stories a sua história, quantas horas por dia você treina, quantas horas por dia você tá estudando pra poder levar um bom trabalho pra essa pessoa, e eu tenho certeza que você vai conseguir atrair mais pessoas pro seu perfil, mais pessoas vão ficar interessadas em você, porque hoje em dia, as pessoas, elas escolhem algum profissional, se elas se conectam com essa pessoa, se essa pessoa tem um perfil parecido com o dela, então ela quer se identificar com isso também, tá? Então essa é uma dica muito legal pra vocês. E talvez a mais importante de todas elas, é invista em bons materiais. eu falo isso aqui em todos os vídeos, eu acho, mas é porque, gente, realmente é muito importante. Eu sei que tem gente que não tem condição, que tem gente que tá começando, eu sei, mas pensa comigo. Você vai ali comprar um gel barato, e aí você vai atender a sua cliente, e você vai ter tanta dor de cabeça, porque o seu alugamento descolou, porque a sua cliente não gostou do resultado, porque o resultado nem ficou do jeito que você queria, nem ficou do jeito que você esperava, e às vezes a culpa não é sua, às vezes a culpa é do produto, isso só dificulta mais o seu resultado. Então na primeira oportunidade que você tiver, invista em bons produtos, porque isso vai diminuir 50% dos seus problemas, você não vai ter mais reclamação de alongamento caindo, o resultado do seu alongamento vai ficar muito mais bonito, e vai facilitar a sua vida. Então invistam em coisas que vão facilitar a sua vida, não coloque mais dificuldade do que já é, já é difícil, isso a gente sabe que é difícil, então não precisa colocar mais dificuldade ainda, tá bom? Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e coloca aí nos comentários também, qual desses erros você tem cometido, tá? E por favor, para de fazer isso. E segue lá no Instagram também, tá bom? Eu posto muito conteúdo legal em tempo real, então se você não me segue ainda, vai lá, eu faço live, fala do meu curso, que agora eu tenho um curso presencial também, então se você tem interesse de saber, vai lá conhecer, e é isso, até o próximo vídeo, tchau!